Baby Bass Heróis Contra Batalha Muito bem Eu posso escolher qual Pode escolher qual você quiser Ah, fácil Ixi, Miu Miu Henk Momô Um dia, os reis malvados apareceram de repente Isso, eu sei desse Eu vou morrer sempre Ai, não Mas você tenta até conseguir Eu sou o super herói Kiki Estou sempre pronto para derrotar os reis malvados Super heroína O Espectro me prendeu no castelo do céu Me salve Ah, vou ter que lutar contra os Baby Bass O Espectro Ah, vou ter que lutar contra os Arraste para cima Quando encontrar um obstáculo Para ajudar seu super herói Ups Vai a pular sobre ele Já estou dando Opa Ai meu Deus Eu acho que eu vou perder Tem que cuidar para não bater no obstáculo Só que eu basto A porção, a porção A porção Nossa, está muito grande Pula, pula, pula Eu estou muito gigante Ah, parou Ops Reanimar herói Kiki Ah, já é dinheiro É zero, né É Que baratinho Atenção, atenção Você entrou no reino dos reis malvados Se prepare para lutar Eu não sei Calma A gente vai conseguir Você é muito forte Para o céu Explosão de bola de fogo A zona vermelha Onde o rei malvado ataca Arraste para escapar Tchau, tchau No meio Agora você pega Baby Buzz Ataque com os elementos Eu estou conseguindo Tem que dar assim A mão Seu super herói Foi atingido Pelo rei malvado Pegue mais energia voadora Para continuar a lutar Ai Eu estou dando mais A mão Estou chegando De voar Energia voadora Que você tem que pegar Ali Ah, energia voadora É o ícone da agenda É Até quase acabou Se acabar a barra dele Eu vou conseguir Sim Quando eu estiver falando Você vai pegar a força agora Baby Buzz Ataque com os elementos Muito bem Ai, energia voadora Eu estou vendo Eu estou vendo ele Mas a gente tem que adivinhar Onde que ele vai atirar Onde que ele vai atrapalhar Está me atrapalhando Baby Buzz Ataque com os elementos Eu sou o super herói Kiki E sou o invencível Baby Buzz Ataque com os elementos Eu deixo você Obrigada por me salvar Que legal Eu vou poder ir com a Baby Buzz Bem-vindo à aliança Baby Buzz Agora são dois super heróis É, agora eu vou matar Só no meu irmão Quem será que é? Me salve Tem um povo horrível Aqui na cidade submarina Tem alguns Que a gente não tem Escolha seu super herói Para ser seu Eu sou a super heroína Miu Miu Consigo fazer uma escola Aparecer com a minha mente É palhacinho pequeno Baby Buzz A turma de super heróis Está batindo Sabi quando Está batindo Em Há dar Há dar Há dar Há dar Buzz e Escudo da Mente, siga em frente! O Escudo da Mente me protege, né? Opa, me protege de curar! O Super-Heroi ficou sem corações! Escolha outro Super-Heroi para a luta! Quando perdeu os três... Atenção, atenção! Você entrou no Reino dos Reis Malvados! Se prepare para a luta! Voando! Baby Buzz, energia voadora! Voando para o céu! Voando! Voando! Ataque de concha! A zona vermelha é onde o Rei Malvado ataca! Arraste para escapar! Baby Buzz, ataque com os elementos! Chicotada de tentáculo! Ah não! Seu Super-Heroi foi atingido pelo Rei Malvado! Pegue mais energia voadora para continuar a lutar! 802 Aina leve! Aina foi liberada com todo mundo dobro! Tá boa! Aina foi liberada! Ho, ho, ho! Chicotada de tentáculo! Vamos lá. Vamos lá. Ah não! Seu super-herói foi atingido pelo rei malvado. Pegue mais energia voadora para continuar a lutar. Vai! 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 Está...